A cidade de Agudos, o povo não vai tomar a segunda dose no posto. O que é que tá fazendo a saúde na cidade de Agudos? Tá batendo na casa dos Arredil. Dona Maria é dona de casa, tem 59 anos e acredite, veio tomar agora a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso depois de contrair a doença e até ficar internada. Só põe aquele negocinho pra respirar no nariz. E pronto. Já Ana Luísa tem apenas 12 anos e ficou muito ansiosa com a campanha que chegou até ela. Hoje está aqui pra tomar a segunda dose no prazo certinho. Mas não é porque está com a imunização completa que vai descuidar, né Ana? Vou continuar me cuidando, passando alquim gel, lavando as mãos, continuar com a higiene normal, porque o Covid não sumiu ainda. Isso é só uma prevenção pra que não corra o risco de pegar. Mas não quer dizer que acabou. Hoje a Agudos conta com quatro casos suspeitos e nenhum confirmado de Covid-19. Do começo da pandemia até agora, 118 pessoas perderam a vida para a doença. A Secretaria de Saúde tem uma lista com o número de faltosos. Aquelas pessoas que tomaram a primeira, a segunda dose e não retornaram mais às unidades de saúde para se imunizar de forma completa. E os servidores da saúde têm feito ligações para este público-alvo. O sistema, ele coloca pra gente, as pessoas, né? Vai aparecendo esse número e cada dia cresce. E aí a gente vai entrando em contato, perguntando o motivo que a pessoa não voltou, não retornou para estar tomando a segunda dose. Hoje a vacina está sendo aplicada nesta associação de idosos. Mas as campanhas estão sendo realizadas até fora de hora. À noite a gente pensa nos pais e nas pessoas que trabalham para estar trazendo os adolescentes para estar vindo tomar a vacina. Aos sábados nós fizemos ação na praça, pensando nas pessoas que estão trabalhando no comércio. No sábado a gente vai estar fazendo a vacina no CIS, aqui em Agudos. Vai ser uma ação em conjunto com o Novembro Azul, onde vai ter exames para os homens, né? E a gente vai estar disponibilizando a vacina para quem quiser estar indo tomar. O negócio é ficar com a caderneta completa, né Maria? Com duas doses, ela já foi bater canela e curtiu a praia de Cabo Frio. Agora com a terceira... Ui, em janeiro já vamos de novo. Não lá, né? Em outro lugar. A gente precisa ficar atento em relação a essa terceira dose, né? O reforço, que já foi ele sacramentado pelo Ministério da Saúde. Todos os adultos com idades a partir de 18 anos vão ser novamente aguiados no ombro, tendo um prazo ali de cinco meses, pelo menos, da segunda dose. Eu tomei a minha segunda, acho que é junho, julho. Eu vou ter que tomar agora, em dezembro. E vou, sem dúvida alguma, se Deus assim me permitir. Eu vou ter que tomar agora, em dezembro.